É que o autor de Hebreus, ele dá a dica, ele faz uma midrash, que através dessa midrash você consegue entender qual é o pecado imperdoável. E Yeshua menciona esse tal pecado imperdoável, que ele fala de blasfema contra Deus, o Espírito de Deus, Deus. Então, e é muito questionável, as pessoas se questionam muito pouco, qual será esse pecado que não tem perdão? Qual é esse pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? Mas eu quero só lembrar você que ele dá uma midrash, e essa midrash dele ajuda a gente a entender qual seria essa falta. Dá uma olhada para mim, vamos começar aqui. Deixa o Hebreus aí marcado. Você vai abrir. Levítico, no capítulo 24, que aliás é o livro que Paulo mais usa nas suas cartas, é o livro que ele mais puxa mandamentos para ordenar a comunidade lá em Corinto, é Levítico. Olha aqui, ele pega, ele não, mas o Eterno fala aqui em Levítico, no capítulo 24, verso 15. Vamos começar do capítulo 15, Levítico 24, verso 24, verso 15. Dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Eterno será morto. Toda congregação apedrejará todo estrangeiro, como natural, que blasfemar o nome do Eterno, será morto. Quer dizer, é uma falta aqui, bem grave. E aqui o termo que é usado é blasfema, que até o verbo no hebraico, blasfemar, tem a ver com crucificar. E blasfemar é algo que incide também mentira, falsidade. Blasfêmia é sinônimo de mentira. E geralmente quem é o autor da blasfêmia, sabe que está falando mentira. Por isso que a blasfêmia é grave. O sujeito sabe que o que ele está falando é mentira, mas ele está falando pelo prazer de denegrir com base na mentira. Então é o mandamento, ok? Agora, abre lá em Marcos. Marcos capítulo 3, vamos ler do 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, está possesso de Beuzebú. Beuzebú é o deus cananita, né? Balos, vulvo, deus das moscas. E, outras coisas que eles falavam. É pelo maior al dos demônios que ele espelha os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. Perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. É interessante porque no mundo evangélico, valente vira o nome de um demônio, né? O pessoal fala, vamos amarrar o valente, não sei o quê. Mas aqui a parábola, valente é um guerreiro. Está falando aqui, o ladrão não pode entrar na casa do guerreiro com um guerreiro lá dentro. Você tem que amarrar o camarada para você poder roubar a casa. Valente aqui não é nenhuma entidade espiritual, não. É uma parábola de um homem valente, corajoso. Ó. Em verdade vos digo, 28. Que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Agora ele volta, né? O que aconteceu? Os escribas, que eram a maioria saduceus. A pior classe aí que tinha na época esse tal de saduceu. Acusaram Jesus de Exu de uma coisa grave. Ele está possesso. Então ele fazia os milagres, expulsava os demônios. Os escribas vieram dizendo, o cara está possesso, está cheio de demônio ele. Por isso que ele consegue expulsar. Ele é o maior alto dos demônios, ele consegue expulsar o outro da hierarquia mais rasa. Isso é grave. Porque a comunidade judaica via nele poder. Isso era inegável, era indiscutível. Ele tinha poder. E para justificarem isso perante a classe religiosa, eles surgiram com esse argumento. Não, ele está fazendo isso porque ele está possesso. No fundo, eles sabiam que era uma coisa que não fazia sentido nenhum. Exu não parecia possesso. Isso é espécie de uma blasfêmia, porque é uma mentira associada ao... Mas aí é chuva, preste atenção. Ó. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfemas que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não tem perdão para sempre, visto que ele é réu de pecado eterno. Isso porque eles diziam, está possesso de um espírito imundo. Notem que na outra passagem paralela a essa, que é Lucas capítulo 12. Vamos abrir lá para vocês verem. Que trata do mesmo assunto. Olha aqui, Lucas 12, 8. Digo-vos ainda. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito do Eterno, não haverá perdão. É, 8 a 10. Lucas 12, 8 a 10. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Aqui ele fala que a blasfêmia contra ele mesmo, podem ser perdoadas. Mas se o sujeito blasfemar contra o Espírito do Eterno, aí não tem perdão. O que que é isso? Vamos analisar essas duas passagens primeiro. Uma coisa é uma blasfêmia contra uma pessoa. Ok? Uma blasfêmia contra uma pessoa. E o sujeito fala que esse tipo de blasfêmia tem perdão. Você pode estar exaltado, você pode estar meio... Tem gente que... Deseja fazer o mal para o outro. Tem gente que tem até... Em épocas da vida, a pessoa tem prazer em fazer mal para o outro. Então a pessoa blasfema mesmo. O que que é isso? Mete sobre o outro. Dá falso testemunho. É falso testemunho. Isso é uma coisa. Então Yeshua está falando, se vocês fizerem isso contra mim, pessoalmente, Ah, não é o carpinteiro lá? Uma coisa pode sair de bom lá de Nazaré? O camarada não tinha que estar lá na marcenaria. O que que ele está fazendo aqui? Dando uma de Messias? Isso é blasfêmia. Ele fala que esse tipo de coisa pode ser perdoada. O que que não é perdoado? É quando as pessoas blasfemam contra a manifestação, contra a missão, contra a atuação. Por isso que ele fala que contra o Espírito de Deus. O que que é o Espírito de Deus? É manifestações de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Então quando é que você blasfema de Deus? Quando você blasfema das atuações de Deus. Quando você blasfema da ação de Deus. Então o que que Yeshua estava fazendo na primeira passagem lá de Marcos? Ele não estava expulsando os demônios? Não era um poder sobrenatural de Deus? Não era uma atuação de Deus sobre a vida dele? Não era o poder de Deus sobre a vida dele? E contra quem, ou contra o que os escribas blasfemaram? Contra essa atuação. Porque eles disseram o seguinte, Não, esse poder vem do mal. É isso que eles disseram. O poder vem do mal. Por isso que o mal obedece. O poder vem do maioral do mal, que é o Beuzebú. Então quer dizer, isso é blasfema. Porque eles estavam blasfemando não contra a pessoa de Yeshua. Mas contra o poder dele. Contra a missão dele. Contra a atuação dele. Aí é diferente. Mas aí você fala, Mateus, mas como é que funciona isso? Aí agora a gente caminha lá para o autor de Hebreus. De novo. Abre lá em Hebreus novamente. Hebreus capítulo 6. Capítulo 5 é fantástico. Ele fala sobre Melquisedeque. E aí ele termina o capítulo 5 dando uma exortação. Ao estilo judaico. Só eu até queria falar mais sobre isso. Mas vocês não têm muita capacidade para entender não. Então eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Porque vocês estão se preocupando com coisa elementar. Tem anos que vocês já estão caminhando na fé. Mas durante esses anos vocês só se preocupam com coisas elementares. Vocês não avançam em conhecimento. Então eu não posso dar esse alimento sólido para vocês. Vocês estão acostumados com leite. E ele chama de leite, ele chama de doutrina elementar dos profetas. Depois ele chama de doutrina elementar do Messias. Que é o quê? Arrependimento de obras mortas. Novo nascimento. Fé em Deus. Ensino sobre o batismo. Micve. Imposição de mãos. Ressurreição. E juiz eterno. São coisas boas. Mas coisas que você dá como alimento para quem está começando. Para quem não... Então o autor fala. Vocês já deveriam ser mestres. Mas vocês não são. Porque vocês estão concentrando demais nessas coisas. São boas. Mas se Deus quiser, você vai passar delas. Você vai vivê-las e vai avançar. É igual quando você aprende matemática no ensino fundamental. As quatro operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Ou aprendeu. E você vai ficar até 30 anos de idade só com as quatro operações básicas. Não. Aí eu vou falar com você. Largue as operações básicas. Não. Você não pode largar. Mas elas têm que o quê? Você tem que avançar. Tem que usá-las para construir coisa mais sublime. Tem que aprender uma equação. Tem que aprender uma trigonometria. Tem que aprender uma integral. Tem que aprender uma derivada. Tem que aprender outras coisas. Se você tem interesse em crescer nisso. Não é que você vai jogar fora o básico. Mas tem que usar o básico para poder colocar mais coisas em cima. Pessoal, por que eu estou dando esse adendo aqui? Porque é o retrato, hoje, da maioria do mundo cristão. Pelo menos o mundo que cresce. Porque quando você se baseia em expansão, você só pode trabalhar com doutrina básica. E se você colocar mais coisas, você afasta o membro. Então, quer uma igreja grande? Quer uma igreja com 100 mil membros? Pregue só doutrina básica. Você vai ter muita gente sem qualificação. Muita gente sem qualidade. Quantidade sem qualidade. Mas se você quiser gente que cresce, que desenvolva, aí você tem que passar disso. Tem que ensinar outras coisas. Ele dá um exemplo aqui. Melquisedeque. Olha aí. Você acha que o membro lá pega uma típica... Eu estou falando mais do meio cristão, mas no meio judaico também tem. Isso é aplicado também. Mas vamos falar sobre o meio cristão. Porque quem mais nos assiste são do meio cristão. Você pega um típico membro de uma igreja, de uma grande membrasia. Pergunta quem foi Melquisedeque. O que Melquisedeque tem a ver com... Explique para mim por que Jesus é descendente da ordem de Melquisedeque. Ele não vai nem saber o que você está falando. Pode falar, né? Isso é coisa de judeu. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Então tem que aprimorar. Aí ele dá a abertura, nesse capítulo 6, sobre o tal do pecado imperdoável. Ele vai explicar por que é imperdoável. Porque Yeshua não falou isso. Ele não explicou. Ele só falou, vocês não podem fazer isso porque não tem perdão. Por que não tem perdão? Quatro. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito de Deus. E provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Poderes do mundo vindouro são os poderes que o Espírito concede aos servos de Deus. Poderes nos quais Yeshua atuava. Curava enfermo. Expulsava demônio. Isso tudo é poder do mundo vindouro. Você atua em leis que ainda não vigoram aqui. Vão vigorar mais tarde. Mas quando você atua no sobrenatural, você está fora do seu tempo. Era o que Yeshua fazia. Então tá. É impossível uma pessoa que provou disso. Uma pessoa que conheceu a Deus. Que foi cheia do Espírito de Deus. Que provou do poder do mundo vindouro. É impossível uma pessoa dessa cair e outra vez ser renovada para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Preste atenção no que eu vou dizer. O que é impossível, agora é a questão sintática. É o português mesmo. O que é impossível aqui? Você pode me dizer? O que eu acabei de ler. Aí a pergunta, interpretação de texto. O que é impossível segundo o autor? O que é impossível? De novo, ele está falando do exemplo de uma pessoa. Que foi cheia do Espírito de Deus. Que provou dos dons do poder do mundo vindouro. Que conheceu a palavra de Deus verdadeiramente. Que nasceu de novo. E caiu. Então, é impossível essa pessoa o quê? Arrepender. O que é impossível? A pessoa cair ou a pessoa cair e arrepender? Vocês me digam. O que é impossível de acontecer? A queda ou o arrependimento depois que cai? O arrependimento. O exemplo está sendo construído numa pessoa que provou o poder do mundo vindouro e caiu. Esse é o exemplo. Esse camarada que provou e caiu, é impossível que aconteça o quê? Que ele arrependa. Por quê? Porque, pessoal, aqui não está falando. Não adianta você falar assim, ah, porque verdadeiramente não conheceu a Deus. Por isso que desviou. Por isso que, não, desviou não. Por isso que largou. Não, aqui não. Esse aqui não. Esse aqui conheceu mesmo. Esse aqui foi salvo mesmo, se você quer usar essa linguagem. Esse aqui era cheio do Espírito. Esse aqui nasceu de novo. Esse aqui atuava no poder de Deus. E aconteceu o quê? Caiu. Essa queda está associada ao quê? A pessoa optar, depois de ter provado isso tudo, ela optar em fazer o quê? Optar em voltar para o mal. A pessoa pode optar em voltar para o mal? Claro que pode. Deus segura o livre-arbítrio até o final da vida dela. Ah, mas porque ela é cheia do Espírito Santo. Quem está de pé, cuide para que não. Quem disse que é alguma garantia, você está cheio do Espírito Santo e você não tem que mortificar a sua carne mais? Só porque você tem prova do poder de Deus, você não precisa mais cuidar para não pecar? Meu amigo, tentação e oportunidades para a queda existem a todo momento para o justo e para o não justo. Aqui é claro, contra a doutrina da predestinação calviniana. Calvino só criou a doutrina da predestinação porque não entendeu o Efésio capítulo 1. Se eu tivesse entendido, ele não teria feito essa confusão. Cai sim. Então, aqui o autor está falando, esse que caiu, se ele provou isso tudo. Mas aqui, a queda não é um simples desvio, tá? Aqui queda está associada ao quê? A você se tornar inimigo daquilo que você provou. Não é só um desvio. A palavra queda aqui está associada ao quê? A uma postura de você provar isso tudo, você decidir largar e seguir outro caminho e você se colocar como inimigo daquilo que você sabe que é verdade, que você provou. Por alguma conveniência qualquer. Então, se você prova verdadeiramente, se você faz uso verdadeiramente, se você tem experiência verdadeira e, por uma razão ou outra, decide largar isso de lado e se tornar inimigo, se você cai nessa situação, você não... Aí sim é um pecado, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque se você se colocar como inimigo, você vai blasfemar das coisas que você provou que são dons do mundo vindouro, é o poder do Espírito de Deus que atuava na sua vida. Você vai se colocar como inimigo disso e você vai falar mal dessas coisas que você uma vez provou. A questão é, se você se coloca como inimigo daquilo que você provou, não há perdão para você. Sabe por que não há perdão? Porque aqui ele explica, não há arrependimento. É uma lei dos céus. A pessoa que prova verdadeiramente, sai e decide ser inimigo daquilo que provou, ela não volta. Ela não se arrepende, não há arrependimento para esse tipo de pessoa. E não é só em relação à fé, não. Qualquer tipo de coisa. Geralmente, claro que a fé é batata, isso aqui não tem em volta. Mas em relacionamentos, é assim mesmo. Aquele, tem muito isso em sociedade, em igrejas tem muito isso. Você tem aquele pastor lá, seu braço direito, né? Criou a comunidade com você, somou com você, sacrificou com você, viu que o seu trabalho era sério, viu, alimentou dali. Aí, por um motivo ou outro, o camarada decide sair. E por alguma conveniência, ele tem que se tornar seu inimigo. Se ele declara a guerra contra você, que ele ficou esse tempo todo junto com você. Se ele sai e declara a guerra, não volta mais. Não tem mais volta. Isso é um princípio. Não tem mais volta. Por quê? Porque não há arrependimento. Em relação à fé, é a mesma coisa. Mateus, mas isso é possível? Ou se é, meu amigo. Sabe onde eu vejo isso muito? Nesse meio de pessoas que se dizem descendentes de judeus. O camarada era cheio do Espírito de Deus. O camarada nasceu de novo. O camarada tinha um relacionamento com Deus. Estudava a palavra. Cheio do Espírito. Aí descobre que tem uma descendência judaica. Tudo bem, eu também creio que tem. Mas aí, para poder ser aceito por Israel, para poder fazer a jogada que os rabinos querem, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um cursinho ali, um cursinho lá. Ele começa a ler material anti-exua. Ele começa a namorar, vira agente secreto na sinagoga da cidade. Vai lá, não conta para ninguém quem ele é, onde ele frequenta. E aí, para ser aceito por uma comodidade de ser aceito, por ego, o que ele decide fazer? Ele decide adentrar oficialmente aquela outra sinagoga. Mas, para fazer isso, eles exigem que a pessoa o quê? Negue de onde veio. O judeu pode crer em qualquer coisa, nenhum rabino vai estar nem aí. Mas, se tiver Exúpido no meio, vão exigir que o camarada faça um processo de conversão. Então, pessoal, é o que acontece. Aí, esses descendentes judeus, que eram membros da querrilá, da Igreja do Eterno, por uma comodidade, um ego muito grande, passam, viram o quê? Inimigos daquilo que uma vez provaram. Que se não fosse aquilo, eles nem saberiam o que é Israel, nem o povo judeu. Estariam até hoje lá na ignorância. Então, é uma grande soberba. Quando o sujeito se torna inimigo daquilo que ele provou verdadeiramente, não tem volta. Aí, você já pode esquecer. Não tem volta, não tem volta. Não estou falando de desviados. Desviado é uma coisa. Que a pessoa, às vezes, ela provou de tudo e ela desvia, ou seja, ela cai em pecado, ela não consegue voltar. Mas ela não vira inimigo da fé. Ela está lá humilhada. A pessoa, às vezes, some, ou a pessoa toma um outro rumo na vida. Ela não consegue voltar para a igreja, para a comunhão da igreja. Mas ela não vira inimigo do Evangelho. Vocês conhecem casos assim? O desviado. É o camarada que desviou, mas ele não virou inimigo da igreja. Ele está lá. Esse volta, eu já vi vários voltando. Mas se chega nesse nível de blasfemar, não há mais retorno. Então, o autor de Hebreus explica as passagens de Yeshua. Ok?